Os ossos eles são alongados através de um processo em que é feito uma osteotomia do osso a ser alongado e coloca um aparelho de fixação que vai fazer todo esse processo de alongamento normalmente um fixador externo e esse processo é feito vagarosamente e no espaço em que ele ele alonga o osso do próprio paciente ele cresce novamente em lesões congentas em que uma criança tem um membro menor do que o outro por uma questão aguda um trauma por exemplo que ele fica um membro menor do que o outro correção de deformidade seja por qualquer causa traumática por infecção tumor e etc